A galera daí poeira Estou em Braga lá na frente com a boia A galera está pescando aí Está aí poeira ali A dava está aí na frente, aqui atrás Só ela, só a metade Eu abri só a metade eu consigo pegar Ei, aí as bichas ficam fundas, é Magão? Tem canto dela que ela fica funda assim, é? Para dar nada, é? Tem uns buracos Eu passei que fica a água fora Era muito tarde, é muito Segura a água No Rio Acaraú No Rio Acaraú não tem força Que o cara mergulhando Ele dá mais de 4 metros de profundidade Não dá não poeira? Pelo menos lá no Lá naquele local, como é o nome? Lá no, não, não Não poeira, é por lá em cima Lá em cima uma vez Lá, ó Como é o nome? Na Mariana Acabou? Apareceu? No Rio aferrou? Um manhã na sexta Ele na sexta Lá era sua I I I Obrigado.